Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Pessoal que foi entrando, me fala se vocês estão me ouvindo direitinho. Tô apoiando meu celular aqui enquanto isso, não sei se eu tô tampando o microfone. Pronto, posicionei aqui. Vamos lá. Quem tá aqui comigo hoje? Cadê o bonde, o time do macramê? A gente vai fazer macramê junto hoje. Sexta-feira, calorão. A gente pronto pra descansar já, cinco horas. Fazer uma aulinha expert de macramê. Super fácil, super tranquila. Quem foi entrando, me avisa se tá me ouvindo direitinho, se tá me vendo bem. Tá tudo em ordem aí? Tá aparecendo pra mim que a minha conexão tá lenta? Só me fala direitinho se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo direitinho. Quem foi entrando, gente, vamos fazer um favor pra mim? Vai compartilhando essa live aqui do Bazar Horizonte. E aí, as pessoas vão vendo que a gente tá online, mais gente vem pra nossa live. E fica mais fácil pra vocês acharem também, se vocês quiserem refazer a peça, aí vocês vão no feed de vocês mesmo e fica mais fácil pra achar a peça. Tá bom? Pra achar a aulinha. Principalmente vai postando várias coisas uma em cima da outra e fica mais difícil pra aparecer. tudo em ordem na nossa live aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Já vou mostrar pra vocês a peça de hoje. Ó, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa cruz de macramê. Ó, o ponto que eu vou usar pra fazer ela é um ponto que eu já ensinei uma vez, mas faz tempo. Um chaveiro com margarida que eu ensinei, é parecido, é... essa trama aqui é bem parecida, mas ela tem um pulo do gato que é como fazer o formato da cruz, pra gente não ficar com nenhuma emenda aqui no meio e ela ficar com acabamento bonitinho. Então, vocês vão reparar que ela não tem nenhuma emenda aqui no meio, tá vendo? O centro dela fica direitinho, ó. Essa aqui eu fiz em outra cor, tá vendo? Ó, como é que fica o centro dela? Então, esse é o modelinho da cruz que eu vou ensinar vocês a fazerem. Eu já fiz, mostrei até no meu Instagram, esses dias atrás, a cruz de preguiçoso, que é uma cruz também de macramê, essa que ela é mais simplesinha. Então, por exemplo, ó, essa daqui que eu tinha feito, bem mais simples de fazer, são duas peças separadas, eu coloquei uma em cima da outra e fiz a cruzinha aqui com o fiozinho de jute, tá vendo? Mas eu vou ensinar pra vocês uma cruz mais bonitona, que é essa daqui, ó. Então, dá pra gente pendurar num chaveiro, dá pra fazer um terço, colocar ela aqui na parte de baixo do terço, dá pra fazer sem o chaveiro, colocar só uma argolinha e pendurar ela na porta, dá pra tirar tudo, deixar só a cruz mesmo, colocar uma fitinha adesiva atrás pra gente prender na porta, prender na parede, onde a gente quiser. Dá pra pegar só a cruz, pegar uma moldura de um quadro, colocar um fundo, colocar até um paspatu bonitinho, pra ficar menorzinho, e colocar a cruz no meio também vai ficar bonitinho. Certo? Eu não sei, ainda não apareceu pra mim nenhum comentário, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Me manda um oi aí, gente, só pra eu ver que vocês estão por aqui. Se vocês não me tiverem me ouvindo bem, me vendo bem, aí eu vou derrubar a live e começar de novo. Ah, agora já apareceu pra mim, ó, a Márcia tá aqui, falando que é de São Paulo. Boa tarde, Márcia. Quem mais, gente? Tá aí. Então, pra quem não me conhece, eu já vou me apresentando pra vocês. Meu nome é Cíntia Flores, eu sou artesã de macramê pela Teixe São João. Então, hoje eu tô dando aula pra vocês aqui no Bazar Horizonte. A gente vai fazer uma cruz de macramê. É um modelo super bonito de cruz, que dá pra gente vender, dá pra gente presentear. Aliás, pra quem é cristão, a gente, dia 14, agora, comemora o dia da Santa Cruz, ou exaltação da Santa Cruz, que é um símbolo muito especial pro cristão, né? É comemorado na Igreja Católica, principalmente, mas eu acho que em outras também é comemorado. Então, o símbolo da cruz, por isso que eu trouxe pra vocês essa cruz, pra mostrar pra vocês como fazer e pra vocês poderem fazer na casa de vocês, enfim, fiquem à vontade. Vamos lá? Vamos começar nossa cruzinha. Trouxe materiais pra vocês. Ó, a gente pode trabalhar ou com o fio macro, que é esse daqui, da Teixe São João. Esse daqui é um fio 100% algodão, muito macio pra trabalhar, muito gostoso. Ele não tem tanto fiapinho, não é nem que ele tem tanto fiapinho, ele praticamente não tem fiapinho, porque ele é 100% algodão. Então, esse fio aqui, pra quem tem rinite e quer trabalhar sem máscara, que não fica soltando fiapinho, esse fio aqui é perfeito. Tem nove cores, esse daqui. Então, esse daqui que tá na minha mão agora é o Ráfia. Adoro trabalhar com esse. Eu tô com esse rolo aberto aqui, que é do Cru. E trouxe, pra quem quiser fazer ela um pouco mais grossinha, eu trouxe o 24 Fios Amazônia, que é bem parecida à cor do Ráfia, tá vendo, ó? Que é esse cone aqui, que eu também adoro trabalhar com ele. Então, dá pra gente usar os dois materiais. O que mais, gente? Que a gente vai precisar, a gente vai usar uma fita métrica, né? Vai usar a tesoura e uma cola. Hoje, pra trabalhar com vocês, peguei uma cola normal, cola branca, tá? Quem quiser trabalhar cola escolar mesmo, que é aquela mais, que não é tão forte, pode usar cola de silicone. A cola quente, eu acho que vai ficar meio grosseira nesse caso, dá pra usar cola de artesanato. Que mais? Cola universal. Todas essas colas dá pra usar. Que vai ser só pra gente fechar as pontinhas e deixar a cruz perfeitinha, sem nada sobrando. Tá bom? Depois, pra vocês tirarem dúvidas, qualquer coisa, vocês vão me chamando aqui durante a live. Eu tô com a câmera agora aqui pra frente, mas eu vou colocar ela aqui em cima, que eu acho que fica mais fácil pra vocês verem. E qualquer dúvida, vocês vão me falando e a gente vai conversando, tá bom? Ó, vou usar... A gente vai usar... Eu vou usar dois fios diferentes. Vocês podem usar, trabalhar com os fios da mesma cor e o mesmo fio. Eu só vou usar separado pra vocês poderem ver com qual fio eu estou fazendo cada coisa. Vocês vão entender isso conforme eu for trabalhando. Quem for fazer a cruz na própria casa, pega um rolo só que vai dar tudo certo. Por exemplo, ah, pega o macro cru, faz com o macro cru. Pode usar só o macro cru. Eu estou trabalhando com duas cores diferentes. Aqui, ó, por dentro eu usei um rosinha. Nessa outra, por dentro, eu peguei um rubi bem fininho e usei o 24 fios. Só pra, na hora que eu for cruzar os fios, vocês entenderem o que eu estou fazendo com cada fio. Certo? Vou começar, vocês vão entender. Boa tarde, queridas, que estão chegando agora. Tô vendo que já tem macrameiras aqui. Gente que já é do bonde aqui, que tá sempre nas aulinhas. Lurdinha tá aí. A Regina tá aí, falando de Petrópolis. Me fala agora quem nunca fez macramê. Que vai fazer pela primeira vez. Que acha bonito o macramê, mas que nunca fez nenhuma aulinha. Me manda um oi aí e me fala, ai, nunca fiz macramê. Eu, tipo, acho lindo, mas nunca fiz macramê. Vocês vão ver, gente, quem tá... Até quem já fez algumas aulinhas, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu faço aulinha desde o começo. Pra quem tá começando agora, que nunca fez, poder seguir junto com todo mundo. Então, às vezes, pra quem já fez macramê, vai ver que eu repito, às vezes, algumas coisas, vocês já sabem. Mas eu sempre peço um pouquinho de paciência por causa disso. Porque eu vou fazer uma aula que é pra iniciante. Pra quem nunca fez macramê, poder trabalhar com macramê e sentir que dá pra fazer macramê tranquilamente, certo? Ó, vi que tem gente aí que nunca fez. Então, Maria José, acompanha essa aulinha que eu acho que você vai gostar, viu? Macramê não é difícil e macramê é uma delícia de fazer. Eu sou suspeita pra falar, eu amo. Desde que eu comecei a fazer, nunca mais parei. Vamos lá, então? Vamos começar, ó. Vou virar a minha câmera aqui, tá bom? Vocês vão me chamando aí, se precisar. Aliás, eu nem vi que tava aparecendo aqui meu lúcio de macramê. Tá meio estourado. Mas tá vendo essa aqui em cima, ó? Que eu fiz um lúcio pro meu quarto? Nem reparei que dava pra ver nessa... Deixa eu ver se dá pra... Ah, não dá pra ver direito. Aqui fica estourado. Enfim. A Marina tá falando que nunca fez também, que é de Piracicaba. Eu morei em Rio Claro, pertinho de Piracicaba. A Zélia falou também que não sabe fazer. Gente, fica aqui. E vocês têm que vir em todas essas aulas que eu dou. Modéstia a parte, não é por falar, não. Mas eu pego na mão. A gente começa... Quem tá aqui que já fez aula comigo, pode falar pra vocês. Eu pego na mão. A gente começa bem no comecinho. Faz todos os pontos. Bem do começo, até o final. Você sai com a peça prontinha da aula. E... Sem sofrimento. É até gostoso de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vou virar aqui, ó. Essa hora é a hora que eu acho que eu vou derrubar o celular da mão. Ai, pera. Ô, gente, deixa eu até falar pra vocês aqui, ó. Quem já falou pra mim comigo, às vezes, que acha difícil acompanhar, porque aqui no meio ficam os comentários, é só puxar a tela pro lado, arrastar pro lado, assim, ó. Que aí os comentários saem da frente, tá bom? E eu não posso tirar os comentários, senão eu não sei o que vocês estão falando comigo. Então, eu tenho que trabalhar com os comentários na tela mesmo. E aí, vocês vão falando comigo, que aí eu consigo tirar a dúvida, tá bom? Deixa eu prender o celular aqui. Pronto. Vamos lá. Vocês já chamaram as amigas? Chamam o amigo, periquito, papagaio, mãe, pai, vó, tia, supris, todo mundo pra live? Vocês chamam, hein, gente? Então, ó, essa daqui é uma que eu fiz de chaveirinho. Olha lá, a Márcia chegou também, a Márcia é pertinho de mim aqui. Márcia tá em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e eu aqui na Prata. Pertíssimo. Gente, vamos lá. Com o que a gente vai fazer hoje, ó? Separei aqui, ó. Esse aqui é o Rafa, que eu tinha mostrado pra vocês. Tá vendo? E esse aqui é o Cru. Vou fazer com o Cru, vai. E aí, qual que é o trabalho? Vocês querem ver com o Cru ou com o Rafa? Fala pra mim. Votem aí. Cru ou Rafa eu faço? Ó. Então, enquanto isso, enquanto vocês respondem aí se eu faço o Cru ou o Rafa, ó, Márcia já falou, vou fazer com o Rafa, então vou fazer com o Rafa. Ó, o primeiro fio aqui, a Lurdinha agora falou o Cru, vocês me deixam louca, hein? Ó, deixa eu fazer com o Rafa aqui, que a Márcia falou primeiro aqui, que apareceu pra mim. Você acha que dá pra ver melhor o Cru? Peraí, deixa eu só mudar onde tá o apoio do meu celular, senão eu não vou enxergar nada. Peraí. Peraí. Peraí, meu Deus do céu. Pronto. Vê se tá achando que tá meio embaçado, gente. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu limpar a tela aqui, vamos ver se vai melhorar. Pronto. Aê, voltou o foco. Ô, gente, com esse fundo cor de rosa vai dar pra ver nos dois, vocês vão ver. Ó. Eu já trago as cores pensando pra contrastar bem, pra não ter perigo de não enxergar, sabe? Ó, tá vendo, ó? Aí, eu vou trabalhar, até vai ser melhor, eu vou trabalhar com esse fio cru e com o fio Rafa, tá bom? Que aí vai dar pra ver os dois. Então, ó, a gente vai cortar dois fios de 70 cm e dois fios de 130 cm, tá? Então, ó, vou cortar um fio de 70 cm. Outro fio de 70 cm. Tá aqui os dois. E vou cortar do cru um fio de 130 cm. Então, tá aqui, ó. 130 cm. A vaga chegou. Tá aqui. Tá vendo, Nise? Você vai ver que eu falo mesmo, viu? Se tem uma coisa que eu faço, eu falo bastante. Ó. Então, eu cortei aqui os dois fios de 130 cm. E dois de 70. Então, vamos lá. O primeiro fio aqui que eu cortei de 70 cm, a gente vai dobrar ao meio. E vai prender aqui na minha prancheta, ó. Aqui eu tô usando só uma pecinha de EVA. Que é fácil pra vocês poderem prender a peça de vocês e conseguirem trabalhar, tá bom? Quem não tiver, não precisa, tá? Isso aqui é só pra facilitar aí o trabalho. Ó, vamos pegar o fio de 1,30 cm, dobra ao meio. E faço um nó de laçada. Passo aqui dentro, ó. Então, vocês vão ver que vai ficar um gominho aqui, ó. Dois gominhos, na verdade. Viu? Então, tá aqui, ó. Gominho. Prendeu. Pra quem fez o chaveirinho de margarida, vocês vão ver que é bem parecido. Tem algumas coisas iguais e umas coisinhas diferentes. Mas é o mesmo estilo, ó. Tô prendendo bem presinho aqui. Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com o fio ráfia. Eu vou pegar o fio ráfia, vou passar por cima do fio cru e por dentro. Vai ficar uma voltinha aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa agora, passando por baixo, ó. Fio ráfia, por baixo do fio cru e levar aqui dentro. Só ver se eu não andei com o meu fio aqui, que esse fio cru tem que ficar na metade. Fiz um gominho. Tá aqui meu gominho. Vamos fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Vamos pegar o fio ráfia. Ele tem que vir por cima do fio cru. E por dentro. Fez um gominho. Vem agora por baixo e leva aqui pra dentro. E faz o segundo gominho. Então, vocês vão ver que vai ficar dois gominhos aqui, dois gominhos e mais esse gominho dentro, ó. Formou os dois gominhos dentro? Os dois gominhos dentro, eu vou prender eles aqui, ó. Só pra ele não andar aqui na prancheta. Deixo os dois fios ráfia aqui embaixo. Cruzo cru. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, vocês poderiam estar trabalhando com o mesmo fio, tá? Aqui podia ser o fio ráfia e aqui também. Só tô usando assim, bem diferente um do outro, pra vocês entenderem o processo, a dinâmica dos fios, tá bom? Que é o fio curto nessa parte e o fio longo nessa parte. Depois, se eu cruzei assim, eu vou pegar esse fio do lado direito, eu vou passar por cima e por dentro dessa barriguinha. E esse fio do lado esquerdo, eu vou passar por dentro. E vou levar lá em cima, ó. Na hora que eu levar lá em cima, eu tenho que prestar atenção se eu não tô bagunçando os fios. Esse fio, essa regolinha aqui tem que continuar a do lado direito, a do lado direito e a do esquerdo, o lado esquerdo. E aqui eu puxo, ó. Pra eles ficarem bem certinhos. Então, eu já fiz aqui a primeira voltinha. E vou prender com o alfinete aqui, ó. Fizemos a primeira voltinha, vamos fazer de novo, ó. Pego o fio ráfia, venho por cima e trago pra dentro. De novo, por baixo e trago pra dentro. Ó, por cima e trago pra dentro. Por baixo e trago por dentro. Fez as duas argolinhas, uma de cada lado, a gente vai deixar os fios posicionados ráfia aqui. Venho com o cru, passo um por cima do outro. Essa ponta vai dentro dessa argolinha. Essa ponta dentro dessa outra argolinha. Levo lá em cima. Vou juntando todos os fios aqui, ó. Posicionando todo mundo pra ficar justinho. E fechando. As meninas aí que nunca fizeram. Tá dando pra acompanhar? Fala pra mim. Deu pra acompanhar até aqui? Tá? Isso daqui, a gente vai montar duas vezes. Então, ó. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Vou fazer essa mais rapidinho aqui, que vocês já viram como é que faz, ó. Vou prender. Pegar o fio ráfia dobrado. Ups, voou meu fio aqui. Pego o fio ráfia. Coloco ele aqui, ó. Eu marco o meio. Desculpa. Pego o fio cru, marco o meio. Venho com o ráfia. Prendo no nó de laçada. Prendeu aqui? Ficou os dois gominhos? Agora, eu prendo no lugar certo. E a gente começa a fazer aquela... É tipo uma margaridinha, que eu chamo. A gente vai vir por cima do fio cru. Levar pra dentro. Uma volta. Ops, prendi. Vamos prender de novo aqui. Aqui. E aqui. E agora, vem por baixo. E traz pra dentro. Então, eu falo sempre que eu tô fazendo se é por dentro ou por fora e por cima ou por baixo. Porque essa hora pode embananar aí a cabeça de vocês na hora que vocês estiverem fazendo, tá? Então, vocês prestem atenção nesse detalhe aqui, ó. Então, ó. O primeiro, ele vem por cima e pra dentro. E o segundo nó é por baixo e pra dentro. Então, a gente vai ver que formou dois gominhos aqui dentro. Vou juntar os dois gominhos assim, ó. E a gente vai fazer agora aquele que fecha aqui dentro, ó. Faz aqui essa parte da margaridinha, que é pra fechar a voltinha da margaridinha, ó. Faz uma vez e passa a outra aqui, ó. Ups, andou. E aqui. Levo lá em cima e puxo devagarzinho cada um, ó. Toma cuidado pra um não passar por cima do outro. Prende aqui pra ficar melhor. E vai posicionando, ó. Vai apertando pra deixar bem fechadinha aqui a margaridinha. Então, eu fiz uma vez. Fazer a mesma coisa de novo, ó. Bem facinho, ó. Por cima, por dentro. Posicionou por baixo do fio cru, por dentro. E leva lá em cima. Fez um lado, larga, faz o outro, ó. Por cima, por dentro. Por baixo, por dentro. Junto aqui a margaridinha pra fechar. Deixa os dois fios ráfia aqui embaixo. Faz a voltinha com o fio cru. Um ráfia da direita passa aqui na voltinha da direita. O ráfia da esquerda passa na voltinha da esquerda. E leva até lá em cima. Então, é isso, ó. Fechou. Esse é o processo da cruz inteirinha. Agora, a gente vai juntar uma parte com a outra. Que aqui, ó. Não sei se vocês já entenderam, mas o que eu vou fazer? Eu fiz duas partes da cruz. E agora, eu vou uni-las pra gente fazer a parte de cima e de baixo. Por enquanto, a gente fez as laterais da cruz. Agora, eu vou posicioná-las. As duas partes aqui, ó. Que a gente fez. Toma cuidado pra gente ver se tá do lado certo, ó. Gominho, 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 gominho. Ó, o verso é diferente. Tá? Então, ó. Gominho. A gente tem que deixar as duas pra cima. Gominho com gominho. Junto aqui, ó. Agora, eu vou prender gominho. Dos dois lados, bem pertinho um do outro. E o que a gente vai fazer? Aqui, vocês repararam que tinha dois gominhos e dois gominhos. A gente vai fazer os dois gominhos daqui de baixo, ó. Como que a gente vai fazer? A gente vai começar pela parte do final da margaridinha, ó. Que é o começo dela também, ó. Então, aqui eu vou fazer um lado e o outro. Vou levar lá em cima. E vamos fechar. Então, essa parte que a gente tá fazendo agora, é o que vai unir o lado direito com o lado esquerdo da cruz. Pronto. Prendi. E agora, a gente vai fazer três margaridinhas aqui, ó. Venho por cima, por dentro. Por baixo, por dentro. Facinho, né? O que vocês acharam? Facinho? Ó. Por cima, por dentro. Por baixo, por dentro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a cruz nesse modelinho, eu não tinha ideia de como é que fazia, gente. Eu olhava pra cruz, eu falei, ué, mas como é que foi feito pro lado e pro outro, e pra baixo e pra cima, e não tem emenda? Não tô entendendo como é que é esse negócio aqui. Então, aqui tá o... A forma como é feita aí pra vocês. E aí, dá pra fazer várias coisas com esse desenho. Fiz uma, vou fazer de novo, ó. Então, a gente vai fazer três nessa ponta, ó. Por cima... Ó, aqui eu tô fazendo por cima pra fora, tá errado, ó. Ele tem que vir... Ele tem que vir... Por cima... Pra dentro. Pra cá. E por baixo... E pra dentro. Junta os gominhos. E aí, vamos juntar os gominhos aqui. Ops, fiz um gominho aqui. Peraí que eu mexi aqui e desfez meu gominho, ó. Deixa eu fazer de novo. Tem um e o por baixo. Voltou o gominho aqui, pronto. Posiciono aqui embaixo, volto com aquela cruzadinha aqui, com o cru. Passa dentro desse lado, dentro desse lado. E posiciona lá em cima. Prendo aqui pra meu fio parar no lugar certinho. E vou fazer de novo, ó. Por cima, por dentro. Por baixo, por dentro. Por cima, por dentro. Por baixo, por dentro. Cruza. Toma cuidado pra não escapar, que agora o fio tá ficando mais curto. A gente tem que tomar mais cuidado pra não escapar aqui a voltinha, na hora que a gente faz o... Esse cruzamento com as linhas. Vou fazer a última aqui embaixo, ó. E aí, depois, a parte de cima, ela vai ficar mais curta. Ops, aqui não. Pra cima. Por cima. Pra dentro. Por baixo. Pra dentro. Por cima. Por baixo. Por cima. Volta os dois ráfia. Cruza pra última vez aqui. Pontinha pra direita. Pontinha pra direita. Pontinha da esquerda. Leva aqui até o final. Completamos essa parte. Vai ajustando aqui o cru, que vai deixar mais apertadinha aqui, a cruz. E fechou. Acabou essa parte. Vou virar, vamos fazer a parte de cima, ó. Na parte de cima, a gente vai fazer igual eu fiz no lateral. Faz só dois, ó. Então, ó, primeiro a gente vai fazer o gominho, pra deixar igual. Então, ó. Faz aquele gominho. Direita pra direita. Esquerda pra esquerda. Leva lá em cima. E puxa os dois fios pra posicionar. E aí, a gente começa, ó. Por cima, por dentro. Agora, essa parte eu vou fazer mais rapidinho, que vocês já viram várias vezes, ó. Mesma coisa. E aí, o que vocês já viram? É até legal, quem for fazer pela primeira vez, fazer com fio de cor diferente, pra vocês entenderem se vocês estão apertando os nós uniformemente. Se a gente tá apertando o fio mais de um lado do que do outro. Que aí, a gente vai percebendo isso no trabalho, sabe? Aonde tá aparecendo outra cor. Mas, como eu falei pra vocês, quem quiser fazer com a mesma cor... Até pra quem não quiser perceber defeitos no trabalho... É melhor fazer com a mesma cor, porque aí, eles se mescam os fios. Então, se tiver algum nó que ficou mais tortinho, mais fora do padrão... Ele passa mais despercebido entre os outros, tá bom? Agora, pra quem estiver fazendo a primeira vez, não for vender, não for dar pra ninguém, quiser só entender mesmo como é que tá fazendo o macramê... Faz com um fio diferente do outro... Ah, e detalhe... Vocês sempre vão escolher o fio maior, o de comprimento de 30 cm... Se for fazer igual eu, que tá usando um fio grosso e um fio fino... O fio maior é o fio grosso, tá? Que é o fio que a gente tá passando aqui por cima, que no caso meu aqui é o ráfia, tá? Porque, como esse fio aqui, ele tá sendo abraçado pelos outros fios... Esse fio, se você tiver um fio fino pra trabalhar, que tá trabalhando legal e eu tô trabalhando com um fio fino e um fio grosso... O fio fino sempre fica por dentro. E o fio grosso é o que vai sempre fazer as voltinhas por fora, tá bom? E não ao contrário. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, vocês estão vendo que sobrou... Um fiozinho aqui embaixo e aqui em cima. O que a gente pode fazer? Deixei assim mesmo pra vocês entenderem o que pode ser feito nesse trabalho, ó. A gente pode pegar um mosquetão, colocar ele aqui em cima... Passar esses quatro fios por dentro do mosquetão... Voltar e fazer um nó de falcaça aqui... Que ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? A gente pode, se quiser fazer, por exemplo, um terço... Colocar as bolinhas no fio e depois dar um nó. A gente vai ficar com um terço aqui. Inclusive, depois da cruz, a gente consegue colocar bolinhas aqui embaixo, tá? E depois fechar. A gente pode transformar isso aqui num colar, se quiser. Ó, fazer assim. E fazer aqui um nó. A gente pode até fazer aquele nó que corre. Me fala se vocês quiserem aprender o nó que corre. Eu mostro pra vocês aqui nesse trabalho. Enquanto eu vou falando, vocês me falam se quer aprender o nó que corre. Aí, ó, aquele nó que deixa fazer assim e assim, tá? A gente pode, aqui, cortar e deixar assim. Acabamento terminando na cruz mesmo. Ou a gente pode acrescentar aqui um tassel. E deixar um... Tassel mesmo, sabe como é que chama? Com aquele pingente que fica todo... O fiozinho tudo penduradinho. A gente pode colocar aqui embaixo e prender. Também dá pra fazer. Ou a gente corta, corta, corta tudo e vira uma cruz normal. Tá? Ó, eu vou ensinar nessa daqui, ó. A fazer como prender o tassel aqui. Que eu acho que pode ser a dúvida de quem quiser fazer. Quem não quiser fazer tassel, quiser terminar aqui... O que que vai fazer? Vira o trabalho de costas. Faz um nozinho. Simples. Ó, peguei o fio cru. Fiz um nozinho simples, nó de nó aqui. E fiz um nó aqui. Corta bem rente e passa uma colinha. Pra colocar tudo isso aqui pra dentro. Tá? Vai ficar perfeitinho. E, como eu mostrei pra vocês, não tem emenda nenhuma aqui, ó. Nem aqui, nem aqui. O acabamento a gente faz aqui e aqui. Tá? Vou mostrar pra vocês como que eu prenderia, então, o tassel, ó. Vou pegar aqui um fio ráfia. Desculpa, ráfia não. Vou pegar o cru, só pra vocês verem aqui, ó. Vou cortar, vou medir mais ou menos aqui o tamanho que eu quero o meu tassel. Ó, tô cortando aqui com mais ou menos 25 centímetros. Acho que se eu cortar uns 10, já vai ficar bom, ó. Dois. Três. Quatro. Vou fazer com seis, senão eu não estou a ficar muito. Ó, vou fazer com seis. Colocar todos aqui um em cima do outro. Três. Vou usar esse fio aqui, ó, cru, pra dar um nó. A gente vai marcar bem no meio, ó. Aqui, não está bem no meio, bem no meio. Fechar aqui. Dá um nozinho. Deu um nozinho, a gente vai voltar aqui. Aí, aqui a gente tem duas opções. Se a gente quiser deixar esse daqui junto, a gente deixa. Se a gente quiser cortar, a gente corta. Então, aqui, se a gente fizesse o ráfia, ia ficar tudo da mesma cor. Só que como eu quis colocar o cru, ia ficar diferente. Não tem problema, eu vou deixar assim mesmo, ó. Vou pegar um fio fininho aqui. Quem quiser fazer com ráfia, é só pegar o barbante aqui, ó. Pegar o fio ráfia, abrir aqui e tirar metade, pra não ficar muito grosso, ó. Usa assim, tá? Ou pega um outro fio fininho, corta aí uns 60 centímetros, mais ou menos. E faz o nó de falcaça, que é aquele nó que eu tinha falado pra fazer lá em cima também, ó. Como que é um nó de falcaça? Segura aqui a pontinha com o indicador da mão esquerda. Faço uma argolinha. Seguro lá em cima a argolinha. Venho com a parte grande do fio que tá aqui na minha mão e rodo. Uma vez. E vou rodar agora por baixo, ó. Por baixo do fio, da voltinha que eu acabei de fazer. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vai dar pra fazer umas seis, eu vou fazer, ó. Seis. Aí, o que a gente tem que se atentar, ó. Essa voltinha que a gente fez aqui, ó. Tem que ficar maior do que a parte onde vai ficar o nozinho, tá? E agora, a gente vai enfiar aqui dentro, ó. Enfia dentro da argolinha que fez. Segura. Essa parte é importante. Segura com a mão esquerda, puxa com a mão direita. Vocês vão ver que o nozinho aqui vai entrar, ó. Ó, vai entrar. Entrou. Depois que tiver entrado, a gente vai puxar com as duas mãos dos dois lados, ó. Puxa pra cima e puxa pra baixo. Se a gente viu que algum fiozinho ficou mais pra cima que os outros, é só a gente puxar ele aqui de volta, ó. Posicionar. Esse fio que saiu aqui em cima, vocês vão fazer. Pega uma agulha de crochê, passa lá, ou um grampinho, alguma coisa, volta ele pra dentro. Ou corta aqui bem rentinho e bota pra dentro aqui, ó. O daqui de baixo, se ele ficar do tamanho do pingente, vocês nem precisam cortar. Então, assim, ó, a gente vai ter feito um tassel aqui embaixo. Aí, depois a gente pode pegar um pentinho e desfiar essas cordinhas, certo? Quem não quiser fazer dessa forma, vou pegar essa outra cruz e vou mostrar. Então, vem aqui na parte de trás, igual eu mostrei pra vocês. Pega o fio que tá vindo aqui de fora, que é o cru, ó, que é o mais fininho. Usa ele pra dar um nozinho aqui. Nó simples, ó. Nozinho simples. Corta, rente, todos os fios. Toma cuidado pra não cortar o nó, toma cuidado pra não cortar o trabalho que vocês acabaram de fazer. Vem com um pouquinho de cola. E fecha aqui, ó. O bom de trabalhar com a cola branca é que ela some. Ela não vai ficar remendo, não vai ficar nada aparente. E a parte aqui de cima, como eu falei pra vocês, dá pra fazer ou no mosquetão. Esse aqui eu vou fazer sem mosquetão. Eu vou deixar só a cruz. Se a gente quisesse fazer aquele do jeito que eu falei pra vocês do colar, a gente fazia assim, cruzava, e depois fazia o nó duplo aqui. Uma sequência de nó duplo, coloca a colinha e aí vai dar pra puxar, tá? Então, ó, vou cortar aqui. Ah, aqui eu esqueci, gente. Eu tenho que dar o nó nesse daqui também, ó. Na parte de cima, ó. Pra não escapar. Quem não tiver trabalhando com o fio fino na parte de dentro, não precisa dar esse nó. Só termina, passa a colinha, bem rente, pro acabamento ficar bonitinho. Corta, 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 corta. Colinha. Peguei muito aqui, ó, nem precisa de tanto. Colinha. E está prontíssima a nossa cruz. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Peraí. É isso, gente. Terminamos aqui nossa cruzinha. Bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na nossa próxima live. Deixa aí se vocês gostaram. Se vocês fizerem, marca aí o Bazar Horizonte nas redes sociais pra gente ver o trabalho de vocês. E a gente se vê numa próxima live. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Ah, vou salvar a live, tá bom? Quem quiser ver de novo, assiste aí que eu vou deixar ela salva. Beijo.